Ei, não vai ser fácil fugir! Pensa que foi fácil? Tudo isso por adeus? Ei, correto e se deixei no ar pra entrar Eu roubo o que não posso comprar Foi só um pãozinho Não tem louco, caminhãozinho Tem que viver tempo pra comer, não tiver tempo eu vou lhe escutar Os guardas não fazem atenção, por isso já vou correr Senão eu não tenho que me esconder Vou ser vida adiante Quem é muito excitante? Tem que viver tempo pra comer Tem que me deixar em paz No ar de uma mulher O meu destino é coar Os guardas não tem pressa Mas eu não carrego nessa Adeus, vou seguir viagem Pois eu tenho que morrer! Maior em paz